Depois de ouvir os partidos representados na Assembleia da República, decidi marcar para o dia 4 de outubro a realização das próximas eleições legislativas. O presidente Sanibal Cavaco Silva pediu um governo de maioria aos portugueses depois de ter feito o anúncio da data das eleições legislativas. Num discurso oficial, o chefe de Estado apelou a uma campanha eleitoral com elevação e serena. Serena não foi à tarde de ontem nas ruas de Lisboa, com mais de 5 mil manifestantes a reclamarem o fim das medidas de austeridade e a denunciarem a privatização dos serviços públicos.